Ele correu em seus próprios termos, fez as suas regras, o que falar desse cara? Personagem, lenda, espírito de piloto clássico, que foi vitorioso, foi campeão mundial, venceu corridas. E mais, cativou milhões de fãs sendo verdadeiramente ele. Sendo ranzinza, frio, engraçado, preciso, arrojado, corajoso e autêntico. Essa é a palavra que mais define nosso homem de gelo, autêntico. Dentro das pistas, um piloto clássico, que talvez tenha corrido metade da sua carreira na época errada. Piloto que se resumiu apenas a pilotar rápido, sem medo, disputando cada volta como se fosse a última. Autêntico fora dela, com momentos de ação, momentos engraçados e vitórias. Kimi Raikkonen, foi o cara, de várias formas. Como muitos atletas mundiais, não foi o mais vencedor, mas com toda certeza será eternamente lembrado por ter sido ele, verdadeiro. Kimi Raikkonen, o que falar desse cara? Bom, tentei fazer uma homenagem à altura desse cara que eu particularmente admiro demais. Dentro e fora do esporte, ele foi brabo demais. Um dos últimos pilotos da velha guarda se despede da Fórmula 1. E esse vídeo é pra contar um pouco da história e alguns momentos de sua carreira gloriosa e sem dúvidas única. O cara que por muitos era o piloto sem mimimi, sem frescura. Kimi Raikkonen, rápido e limpo e engraçado, muito engraçado, beberrão e da zoeira. Fora das pistas, com álcool na mão, parceiro ideal de copo. E que, aliás, só foi intimidado durante a sua carreira pela Nicole Kidman. Aliás, quem não seria, né? Bom, vamos lá. Pra saber onde tudo começou pro finlandês, a gente viaja no tempo, não muito. Lá em 2001, no GP da Austrália, fazia sua estreia pela Sauber, na modelo C20. E pra falar a verdade, Kimi chegou em uma temporada que pegava fogo. Só tinha piloto casca-grossa. Segura esse grid. Mikael Schumacher, David Coulter, Rubinho Barrichello, Mika Hakren, Montoya, Jax Villeneuve. Além disso, outros dois rookies ali, os novatos, faziam também a sua estreia. Fernando Alonso e Jenson Button no seu segundo ano. O finlandês já na primeira corrida mostrava talento, chegando em sexto de cara. Lembrando que com um carro muito inferior aos demais citados. A Sauber Petronas, que nas mãos dele, acabou fechando a temporada em quarto em um grid com 11 equipes. Nosso homem de gelo chegava na Fórmula 1 com muita dúvida. Pelo fato de ter corrido apenas 23 corridas em algumas categorias como a Fórmula Ford e a Fórmula Renault. Apesar de acelerar nos karts desde os 10 anos, na teoria era pouca experiência pra guiar um carro de Fórmula 1. Mas ali ele já mostrava que não tava nem aí pra mídia, muito menos se importando no que a galera pensava. Já mostrava personalidade e talento. Ah, e um detalhe. Essas categorias citadas, os motores tinham no máximo 185 cavalos. Já um Fórmula, mais de 800 cavalos. Então era abissal a diferença. E nos testes pela Sauber, ele já seguia de perto o restante dos pilotos. E não teve jeito, a equipe apostou no cara e ele respondeu. Ah, e um detalhe que repete em todos os anos da Fórmula 1, quando os campeões reconhecem outros futuros campeões. Schumacher, quando viu o Kimi, ligou imediatamente pra Jean Toddy, chefão da Ferrari na época, pra ficar de olho no garoto. Dali em diante, ele foi subindo de nível e de adversários, mostrando velocidade técnica. Já no ano seguinte, foi contratado pela McLaren e com o peso de substituir o compatriota Mika Hakkinen, grande adversário de Schumacher, bicampeão. Fechando o primeiro ano em sexto, 2003, veio a sua primeira vitória na Malásia e presença em pódio constantemente. Fez dele vice-campeão, perdendo apenas por Schumacher. Já em 2004, o desempenho não foi o mesmo, a McLaren não tinha um carro competitivo. 2005, outro vice-campeonato, perdendo dessa vez pro Alonso naquela Renault monstruosa de boa. Chegando no seu último ano de McLaren, Kimi se despedia em 2006 da equipe. E aqui já um gancho de onde surgiu o apelido Homem de Gelo. Bom, toda essa campanha pela McLaren fez o Ron Dennis, o chefão da equipe, perceber sua abordagem descontraída e capacidade de permanecer imperturbável por qualquer coisa que a F1 pudesse lançar sobre ele. Que já foi evidente no seu dia de estreia na categoria. A gente até poderia esperar que um jovem de 21 anos com tão pouca experiência de pista estivesse ansioso, andando pra cima e pra baixo na garagem, 30 minutos antes do início da sua primeira corrida. Mas não Kimi, ele era diferente, ele estava dormindo profundamente no motorhome da Salva. Tendo se qualificado apenas 3 décimos de segundo mais lento que seu companheiro de equipe e muito mais experiente, o Nick Heidfeld, a serenidade, a calma e o espírito frio fez dele esse super piloto com poderes de gelo. Mas continuando pela carreira desse iceberg, em 2007 ele assinava com a Ferrari e teria a F2007 em mãos pra buscar título e substituir Schumacher. Ao lado de Felipe Massa, liderou a equipe contra as McLarens da dupla explosiva extremamente forte, Fernando Alonso e Lewis Hamilton, que estreiava na categoria. E foi apertado, galera, um dos mais disputados dos últimos 20 anos. 1 ponto. Deu o título mundial finlandês, depois de 6 anos. Kimi desbancou não um piloto, mas dois. Ambos com 109 pontos. Kimi com 110 fez seu papel de suprir um campeão, sendo campeão. Além do título de construtores para a escuderia, com a ajuda do brasileiro Felipe Massa. Já em 2008, viu Massa brigar contra a Lewis e ainda assim venceu corridas e mais um título de construtores para a Ferrari, apesar da derrota de Massa pelo título de pilotos. 2009, chegava a sua primeira despedida da Ferrari, na modelo F60. Venceu apenas uma corrida e não figurou nenhum protagonismo. Logo após, anunciava uma espécie de aposentadoria, que estava mais pra anos sabáticos em outras categorias, já que ele era um aficionado por correr. Normalmente para os pilotos, depois da Fórmula 1, fica muito difícil escolher uma categoria. Mas para o Kimi, isso nunca foi um problema. Não era o dinheiro, e sim a diversão. Ele correu com qualquer coisa que pudesse, incluindo o moto de neve, Nascar e o campeonato mundial de rali. Era o prazer pela adrenalina envolvida. Bom, antes de continuar rapidinho a segunda fase das peripécias e aventuras de Kimi, se inscreve aí no canal, dá aquela força, deixa o like se já gostou desse começo e comenta lá no final o que você achou da carreira do finlandês mais gente boa da Fórmula 1. Bom, continuando, Kimi depois dessas aventuras todas resolveu voltar e foi em grande estilo, e ganhando muito dinheiro, muito mesmo. Kimi foi considerado o atleta mais bem pago do mundo em 2009, com um patrimônio líquido entre 200 e 250 milhões de dólares. Ele só fez menos dinheiro que os multicampeões Alonso, Hamilton e Schumann, com um título apenas inclusive. Inclusive a Ferrari em 2010 desesperadamente pagou a ele 20 milhões de euros como compensação por ceder seu lugar a Fernando Alonso. E aqui um dos contratos mais loucos assinado por ele e se bobear da história da Fórmula 1. Como dito, voltou a Fórmula 1 pela Lotus, na lindíssima E20, carro icônico, preto com as linhas douradas clássicas da equipe, e um acordo de 50 mil euros por ponto somado em cada corrida. Isso mesmo, por ponto somado. Além do salário e contrato de dois anos. Ah, e vale lembrar que a própria equipe não acreditava no carro, e estava em dúvidas com o seu possível desempenho pós outras categorias. E adivinha o que ele fez? Acompanhou de perto a briga pelo título de 2012 com Alonso e Vettel, ficou em terceira no Mundial somando incríveis 207 pontos. Com presença no pódium constante e uma vitória icônica. Cheia de reviravoltas, cai no colo de Kimi a famosa corrida do Me deixe sozinho, eu sei o que eu preciso fazer. Já em 2013, em um campeonato marcado pelo domínio de Vettel na Red Bull, Kimi vencia outra corrida na Austrália, e ainda somou 183 pontos, terminando em quinto no campeonato daquele ano. Em 2014, uma velha relação se estabeleceria de novo. O macacão mais cobiçado da Fórmula 1, o vermelho, era Kimi na Ferrari de novo. E dessa vez junto de Vettel, que também marcava o primeiro ano da era híbrida. Kimi nada pôde fazer em 2014 e 15 com um carro fora de combate por título. Vettel desempenhava melhores resultados que ele, porém nada de título, nada de vitórias. A Mercedes já dominava tranquila. Em 2016, melhor carro a modelo SF16H subiu ao pódio algumas vezes, mas via cada vez mais de longe uma chance de brigar por campeonato. Uma vez que a Ferrari não acertava seus carros pra fazer frente às flechas de prata, que aniquilava com folga seus rivais. 2017, outro modelo, mesmo desempenho fraco. Só em 2018, onde seria seu último pela escuderia italiana, venceria sua última corrida no GP dos Estados Unidos em Austin. Aí entre 2019 até 2021, ficou na Alfa Romeo nas modelos C38, C39 e C41, onde brigava com a molecada lá no fundo, fazia suas peripécias de vez em quando, inclusive aquela largada sensacional em Portugal de 2020, onde no fim da primeira volta de 16º, passava um por um com toda a sua experiência e marotagem, fechando a primeira volta em 7º. Sem dúvidas, uma das melhores primeiras voltas de todos os tempos. Inclusive deixando o legado, aliás, um tutorial para essa molecada de como começar uma volta, pilotando no mais alto nível e estilo. Bom, essa foi uma breve história do nosso finlandês maluco, toda a sua trajetória na Fórmula 1 e um pouco fora dela. Sem dúvidas marcante, será uma lenda do esporte, que nunca baixou a cabeça para nenhum piloto. Pilotava em ser o máximo com as ferramentas que tinha, pelo prazer, pela diversão, pela adrenalina. Momentos como o Japão 2005, que sai de 17º e vence de forma espetacular, inclusive naquela ultrapassagem linda em cima de Fisichella, suas 4 vitórias em Spa, lhe colocando como um dos reis da Bélgica, inclusive sem medo algum passando a mais de 280 km por hora, na fumaça lá em 2002, com o pé em baixo total. Lembra? Sentiremos sua falta eternamente. Inclusive suas mensagens de rádio curto e grosso. E sabe por que Kimi foi e é adorado por muitos? Porque ele é um piloto de corrida. Simplesmente isso. Clássico, rápido e talentoso. Nunca ligou para a perfumaria que envolve a Fórmula 1. Andar de bicicleta no circuito, andar na pista, entrevistas, isso não era para ele. Piloto que está sim entre os grandes de todos os tempos. Se juntou ao seu grande ídolo e três vezes mais casca grossa que ele, James Hunt. Alan Jones, Nigel Mansell, Mario Andretti, Jacques Villeneuve. Todos lendários e campeões. Costumo dizer que pelo seu jeito e estilo, inclusive por gostar das corridas e odiar todo o resto, Kimi muito que provavelmente nasceu e pilotou na época errada. Talvez foi um piloto que brilhou na época errada. Principalmente na segunda metade da sua carreira. Com carros muito mais tecnológicos, Kimi é da velha guarda. Com ele a conversa é no braço, na raça, na técnica e no talento. Correu no mais alto nível em todas as equipes que passou. Finlandês que estreou em 2001. Talvez se tivesse vindo ao mundo 10 anos antes, teria disputado com mais prazer temporadas mais marcantes. 1991, 92, dali em diante. Com toda certeza, seu jeito de pensar e viver se encaixaria melhor. Mesmo assim, Kimi fez estrago. No bom sentido. Com 353 participações na Fórmula 1, 103 pódios, 46 voltas rápidas, 18 poles, 23 vitórias e um campeonato mundial. Foi brabo. Inclusive se despediu da Fórmula 1 no seu jeito. Frio. Bateu na última corrida e de despedida. E daí? Ele não tava nem aí. Tudo que o nosso Homem de Gelo queria era beber em paz e ver o circo pegar fogo. Com toda certeza, você aí, fã de pilotos clássicos, inclusive eu que adorava o Kimi Raikkonen, iremos sentir sua falta. Suas maluquices dentro e fora do esporte. Suas poucas e precisas palavras. Finalmente a Fórmula 1 lhe deixará em paz. Mas nós sentiremos sua falta. O Homem de Gelo.